Você que busca fornecedor de camisas de Steam, se liga só no nosso estoque, olha Tudo a própria entrega diretamente do Brasil, para ser mais preciso de São Paulo ou do Brás Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês porque minhas camisas são as mais próximas da original Vou estar mostrando a qualidade, vou estar ensinando vocês como fechar pedido com a gente Forma de envio, forma de pagamento, então se você tiver real interesse em adquirir nosso produto Segue no vídeo Para você que quer uma camisa mais próxima da original, eu tenho As minhas camisas são as da Irlandesa 1.1, a mais próxima da original Tem fornecedor aqui no Brás que vende a 1.2, tem total diferença Para quem trabalha com camisas de Steam sabe do que eu estou falando As minhas camisas são as mais próximas da original e eu vou provar isso para você Mostrando a qualidade delas aqui, tá bom? Essa aqui é da Itália, chega aí câmera, mostra aqui, olha O escudo dela, o símbolo da Adidas aí, né? Todos os modelos que eu tenho, galera, vai ser modelo torcedor Ou seja, não vê o nome nem o número do jogador Aí você pode personalizar do jeito que você quer, tá bom? Olha só, gente Essa aqui é a por, hashtagzinho aí, né? Padrão original Hashtag por dentro aqui, olha Fechou Flamengo Se liga Tá bom? Bem alinhado A 1.2 ela não vem alinhada assim, tá bom? Hashtag não vem nessa quantidade Se liga Flamengo Flamengo só vem 1 Tá bom? Qual time é esse mesmo aqui, câmera? Atlético de Madrid Atlético de Madrid Se liga só Qual o valor, Marcos? Você está buscando o valor? Você está buscando o preço? Ou o valor? Eu pego isso, tá bom? Olha só Essa aqui está pura Ela tem a marca da água aqui, tá bom? Como vocês podem ver Bem reforçada, tá bom, galera? Hashtag A hashtag por dentro Fechou Liza atrás Vou estar vendendo para vocês R$80,00 no atacado A partir de 6 peças Acima de 10 peças Ah, Marcos, eu quero 10 peças Consegue abaixar o preço? Consigo Fica R$7,50 para você Ah, Marcos Quero acima de 20 peças Consegue melhorar o preço? Consigo Fica R$70,00 Marcos, eu quero 50 peças Consegue melhorar? A gente negocia, beleza? Olha aí 1.1 Idêntica à original Tá bom? Eu não vou estar mostrando todos os modelos para vocês, galera Por quê? Porque senão eu vou ficar o dia todo aqui É o Madrid Mostra a qualidade Olha as tags Olha as tags Lembrando bem Que a gente trabalha de forma online Tá bom? A gente não tem hoje a física Esse é o nosso box aqui, ó Nos computadores de fechar pedido aí Mercadoria que vai sair aqui Vamos mostrar Como você fica Aqui, ó Toda a mercadoria Que vai sair depois Vou estar mostrando no vídeo No final do vídeo Eu indo no correio Fazer um envio para vocês Tá bom? Para quem acha que é golpe Vou estar mostrando ele no correio Fechou? A gente faz envio Para qualquer lugar do Brasil Qualquer lugar do Brasil A gente está fazendo envio Para quem é de São Paulo Rio de Janeiro Brasília Essa região mais próxima Daqui de São Paulo O frete é baratinho E chega muito rápido Tirar uma linha de São Paulo R$21 Um dia Para chegar na sua casa Tá bom? Brasília De um a dois dias Rio de Janeiro Um a dois dias É rápido, beleza? Você pode estar revendendo essas camisas aí Comprar comigo por R$70 Acima de 50 peças Você vende a R$150 R$120 Ganha no giro, beleza? Ó, CT E forma de pagamento Débito Crédito Fixe Dinheiro Dinheiro como? Se você já tem loja física Dinheiro Se você quiser retirar aqui com a gente No nosso endereço aqui no Bras Tá bom? Você vai separar pedido pelo WhatsApp A gente vai dar o endereço Para você vir aqui Retirar pessoalmente Você pode pagar na hora Que você pegar a sua mercadoria Fechou? Se liga Para você que quer fazer um investimento Já pode começar com 6 pecinhas 6 peças da R$480 R$80 cada Aí dá para te vender por R$150 Olha a qualidade dessa camisa aqui Tá bom? Isso aqui é produto de shopping Mostra aí também A gente dá garantia em todos os nossos produtos Tá? Tá bom? Conforme o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor A gente dá garantia de 90 dias Caso dele é feito A gente vai trocar para você Não curtiu a camisa? A gente troca Não vendeu? A gente troca também Tá bom? A gente tem esse sistema de troca aí para vocês Para você que quer fechar pedido Todas as informações Vai estar na descrição do vídeo Tá bom? WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok Todas as nossas plataformas digitais Vai estar aqui Principalmente o catálogo Tá bom? O catálogo vai estar aqui também Para vocês estar acessando todos os modelos Que eu vou ter disponível aqui E só chama no WhatsApp Se você tiver real interesse Em adquirir nosso produto E se você tem receio de comprar online Acompanha no Instagram aí Um, dois meses Para você ver nosso dia a dia Todo dia eu posto vídeo Mostrando dia a dia Embalando pedido Indo no Correio Fazendo envio, tá bom? Então se você curtiu esse vídeo Já deixa o like O comentário Só deixar aqui a dúvida Que eu vou estar disponível em todo mundo Tamo junto É nóis Rapaziada 9 de janeiro Terça-feira Já que no Correio A mercadoria sai em dinheiro Aqui compra até as 3 horas da tarde A mercadoria sai no mesmo dia Tá bom? Feito o pagamento depois Só sai no dia seguinte Vamos pra cima Que o ano só tá começando Não, não é, Gabi, vou Só chamar Você vai E aí E aí E aí E aí Obrigado.